São Roque, vereador eleito em Piuí pela primeira vez, falou com o Jornal da Onda e agradeceu os eleitores pelo voto de confiança. Ele também projetou como será o seu mandato. E eu falo agora com o vereador eleito São Roque. São Roque, meus parabéns. Parabéns pela sua eleição. Eu gostaria que o senhor nos falasse como o senhor se sentiu ao saber que foi eleito e também quais são os seus planos agora para essa gestão. Meu sentimento é um sentimento de gratidão, de primeirar a Deus por ter me iluminado, chegado até aqui. Gratidão à minha família pelo apoio. Gratidão pelos meus amigos que juntaram, uniram forças para poder me ajudar. E gratidão também aos 492 votos que eu tive. Agradeço a cada eleitor que se dispôs a ir votar no domingo. A todos, meu, muito obrigado. Agora, plano de governo, eu quero sentar juntamente com os meus amigos, vereadores eleitos, e com eles trabalhar na função de melhorias da cidade, melhorias na educação, no social, na saúde, principalmente na área da mobilidade, na área da inclusão, que é uma área muito importante para todos, não só para mim, mas para todos. Conta para a gente um pouco como o senhor veio ficar cadeirante, se o senhor puder falar para a gente. E essa causa aí que o senhor quer levantar sobre acessibilidade também, que é uma causa que é muito importante para pessoas que sofrem com problema de mobilidade. Eu tive um acidente em 2020, onde eu trabalhava com vidro, e os vidros caíram em cima de mim. Onde eu fruturei o pescoço, perdi os movimentos dos braços e das pernas. Aí dos braços eu já consegui já mantê-los, assim, um pouco já, das pernas, assim, não tem mais recuperação. É isso que tem que ficar. Agora, em termos do trabalho, eu quero trabalhar na área da mobilidade, na área da inclusão, que é uma área muito importante, né, para todos, não só para mim, mas para todos. Cadeirantes também que residem na cidade de Piuí. Cadeirantes também que residem na cidade de Piuí. Cadeirantes também que residem na cidade de Piuí. Cadeirantes também que residem na cidade de Piuí.